Olá meus amores, olá minhas amoras, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam tranquilos. E hoje a gente vai continuar com o nosso realismo, tá? Hoje eu vou falar de dois autores muito importantes, inclusive uma é novidade, tá? Eu não passava ela antes, mas, mais do que nunca agora, é importante falar sobre essa autora. Sim, teremos nossa primeira mulher hoje. Então o realismo, ele inaugura esse talento feminino, não que ele não existisse antes, ele sempre existiu, mas ele não aparecia tanto. Então hoje a gente vai falar de uma autora, vamos falar da Júlia Lopes de Almeida e também vamos falar do Raul Pompeia. Aí na próxima semana, nosso próximo vídeo, eu falo de a Luísa Azevedo, explico o cortiço muito bem, vou trazer os personagens, vou mostrar pra vocês a importância desse livro e também falo do Mulato, que é outro livro muito importante do Aloísio. E na terceira aula, que é a quarta do realismo, eu falo do maravilhoso, do grande autor, do mais reconhecido, vamos falar assim, Machado de Assis. Tá bom, meus amores? Então, sem blá blá blá, não vamos ficar enrolando, vocês viram que eu estou de cabelo novo, comentem aqui sobre o meu cabelo, tá? Já curte o vídeo, já se inscreve se você não se inscreveu e bora lá. Vamos começar a falar desse amigo aqui, Raul Pompeia. Hoje a gente vai falar sobre o Raul Pompeia, vou explicar um pouquinho sobre a vida do Raul Pompeia e a gente vai contando sobre o principal livro dele, que se chama O Ateneu. Então, vamos lá, meus amores. Raul Pompeia nasce em 1863 e morre em 1895. Raul vem de uma família tradicional do Rio de Janeiro, ele nasce em Angra dos Reis, muito chique, tá? E depois a família dele vai para o Rio de Janeiro, então ele vem de uma família tradicional e uma família muito rica, tá? Raul Pompeia, ele tem uma condição financeira bem abastada, vamos dizer assim, tá? Ele tem uma educação completa, então o que significa? Que ele tem educação até o nível superior. E grande parte da infância e da adolescência de Raul Pompeia, ele estuda em colégios internos em São Paulo, tá? Depois ele faz o Largo do São Francisco, que é a faculdade de Direito da época, depois ele vai para o Recife, tá? Então ele vive essa vivência, ele experimenta essa vivência de morar na escola devido ao colégio interno. Gente, é muito importante essa informação porque vocês vão ver que quando eu falar do Ateneu no próximo slide, vai ter relação muito próxima com essa vivência do Raul Pompeia. Porque o Ateneu, ele se passa em um colégio interno. Então a gente vê similaridades entre a vida do autor e a sua obra, tá? Então ele tem uma educação completa, ele estuda, ele vem de uma família muito culta e ele também é um autor muito culto, tá? Ele vai atuar como jornalista, apesar dele fazer direito, dele ser bacharel em direito, ele não atua como advogado, tá? Ele atua como jornalista e depois ele vai atuar como professor, tá? De mitologia na Belas Artes, tá? Então ele também atua como professor. Enquanto isso, ele vai atuando como autor de livros, ele vai escrevendo, ele escreve muito, não muitos livros, mas ele tem uma produção considerável se a gente levar em conta o tanto que ele viveu, tá gente? Ele vai integrar o movimento abolicionista, então ele defendia a abolição da escravatura e também defendia a introdução da república no Brasil, tá? Então isso é importante, a gente já começa a perceber a visão do autor sobre o seu contexto político e sobre o contexto social em que vive. Raul Pompeia é progressista, então ele defende ideias mais liberais, não, mais pra frente, liberais, não tem nada a ver, tá? Mais progresso, mais progressistas, mais alinhadas à esquerda, ok? Então ele defende a abolição da escravidão, ele defende a instauração da república, ele defende participação política dos cidadãos, tá? Então a gente já começa a perceber e já começa a traçar esse perfil do autor. Gente, além disso, ele teve desentendimentos com o Olavo Bilac, que é um autor que a gente vai ver daqui a pouquinho no Parnasianismo, é o maior Parnasmo de todos os tempos, e eles realmente brigam, tá? Então eles têm um desentendimento, porque o Olavo Bilac, ele vai defender uma área política que o Raul Pompeia não defende, que o Raul Pompeia é contra, então por causa dessa desavença política, eles vão brigar e eles vão ficar sem se falar, tá? Um não gostava do outro, um não tolerava o outro, então um fofocalizando, hora da fofoquinha literária, tá? Então eles são meio brigados. Gente, o Raul Pompeia comete suicídio, tá? Com 32 anos, então ele retira a sua vida muito jovem, tá? Não se sabe muito bem o que levou ele a retirar a sua própria vida, mas o Brasil e a literatura perde um autor extremamente jovem, tá? Então aqui é um resuminho da vida do Raul Pompeia, o que é importante mesmo pra gente é a obra de Raul Pompeia que é o Ateneu, tá? O Ateneu, gente, é a sua principal obra, tá? É uma obra que faz sucesso, que é reconhecida, mas é também reconhecida muito pela sua polêmica, tá? A obra é muito polêmica para a época, porque ela retrata relações homoafetivas, ela retrata possíveis violências sexuais, tá? E depende da visão que você tem sobre isso, ok? Mas é uma obra que causa um pouco no contexto social da época, gente. Ela foi publicada em 1888, tá? Então é natural que ocorra isso. Vamos falar um pouquinho sobre o Ateneu. É a obra mais reconhecida de Raul Pompeia, não é a única, apesar dele ter morrido jovem, tá? Não é a única, ele tem outras obras, mas o Ateneu é a mais conhecida, é a que torna ele famoso, vamos colocar assim, tá, gente? Alguns autores que estudam Raul Pompeia mais a fundo falam que o Ateneu é uma obra autobiográfica. Aí vocês precisam lembrar daquela informação que eu falei para vocês no slide passado sobre a questão da educação no reformatório, tá? Essa educação, né, que você vive na escola, tá? Por quê? Porque o Ateneu também vai se passar em um colégio interno, tá? Em um reformatório. Então tem muitas similaridades, tem muitos pontos em comum com a vida de Raul Pompeia. Então vários críticos literários falam que o Ateneu é um trecho, ou é inspirado pela vida de Raul Pompeia, tá? Principalmente, essa afirmação se dá principalmente por causa do livro ser construído de uma maneira muito pessoal, tá? Quando a gente lê, não é um livro fácil, já adianto, tá? Ele é um pouco maçante no início, a gente tem que falar o que é, tá? Ele é um pouco difícil de pegar no tranco, sabe aquele livro que ele demora para te conquistar, mas depois eu garanto que fica bom. Só precisa ter força e fé, tá? Então, depois que ele vai apresentando a questão dos relacionamentos homoafetivos, das violências, tanto físicas quanto psicológicas, que o personagem principal sofre no colégio interno, a gente começa, os críticos começam, a gente não, eu ainda não, tá? A fazer conexões com a vida de Raul Pompeia. E, por ser muito pessoal, por ser muito cheio de detalhes, de descrições, muitos acreditam que é uma obra autobiográfica, uma biografia que eu escrevo sobre mim, tá? Então, só para vocês entenderem também o poder desse livro, O Ateneu, é um livro muito, muito importante para a nossa literatura. Além disso, gente, o livro é construído no formato de folhetins, a gente já viu folhetins lá no Memória do Sergente de Milícias, que é quando os capítulos vão sendo soltos separadamente, então não é o livro bonitinho igual a gente compra hoje em dia. Então, imagina vocês que toda semana vocês comprariam um capítulo novo de O Ateneu, aí vai juntando, vai juntando, vai juntando até formar o livro inteiro, ok? Era uma prática muito comum na época, tá? E o Ateneu de Raul Pompeia foi construído dessa forma. Então, os capítulos, eles são meio que independentes, e no final de cada capítulo tem uma chave para levar o leitor a buscar ou esperar o próximo capítulo, tá, gente? Como eu já falei, ele se passa num contexto de colégio interno, ele é narrado em primeira pessoa, então tem um personagem principal, e ele vai contando todas essas vivências nesse colégio interno que ele chega. Então, ele conta o que ele acha, o que ele sente, o que ele vivencia, e tudo vai passar a partir do olhar desse garoto, ele é um menino ainda, tá? Tem relações não afetivas, então, era comum, ok? No colégio interno, uma relação não afetiva pautada na violência, ok? Por isso que eu falo que era comum, então, os mais velhos tinham uma tradição dentro do colégio interno que os mais velhos abusavam dos mais novos, tá? Então, se você é calor, você tá entrando pelo primeiro ano, você seria, sim, abusado sexualmente pelos mais velhos. Além disso, também tem relações homoafetivas. Precisamos lembrar que o colégio interno era só de meninos, ok? Então, ao mesmo tempo que tem relações homoafetivas, que ele vai falar sobre despertar do sentimento, tá? Também tem essas relações extremamente pautadas na violência, tá? Na violência, no medo, no silenciamento desses meninos. Por que no silenciamento? Porque esses meninos não denunciavam, ninguém denunciava, tinha uma cultura de silenciamento dentro do colégio. Gente, a gente tem que pensar que era um colégio onde os filhos dos mais famosos e mais poderosos homens e famílias do Brasil estavam, tá? E polêmicas e escândalos como esse não seriam permitidos. Então, todo mundo sabia o que acontecia, via o que acontecia, mas, inclusive, a direção, tá? Os professores silenciavam isso e agiam como se nada estivesse acontecendo, ok? Então, é um livro que tem uma pegada um pouco mais forte, tá? É importante a gente saber isso antes da gente começar a ler. Tudo bem até aqui? Sim, agora, meus amores, eu vou falar da outra autora que eu trouxe pra vocês. Hoje nós vamos falar deles dois. E o próximo é a Júlia Lopes de Almeida, essa senhorinha que durante muito tempo foi muito conhecida, tá? Publicou muito, mas quando eu falo muito, é muito. E houve um apagamento de Júlia. Júlia simplesmente sumiu, tá? Então, não se falava sobre a Júlia Lopes de Almeida nos livros. Poucos professores relembravam dela. E no último ano, houve um ressurgimento, uma renascença de Júlia e de sua obra. Por quê? Porque a Unicamp colocou a obra, a falência, que é a que eu vou falar hoje com vocês, na lista de livros obrigatórios. Então, com isso, as pessoas que vão prestar vestibular, os professores também, que tem alunos que tem como foco a Unicamp, voltaram a falar de Júlia. E muitas obras de Júlia foram redescobertas. Então, antes, a Júlia ficava muito restrito ao pessoal que estudava literatura, tá? Ela não era popularmente conhecida pela população. Agora está tendo uma reviravolta. As pessoas estão redescobrindo Júlia. E isso é muito importante, tá? É muito importante que a gente redescubra e a gente dê o devido valor à obra de mulheres autoras dentro da literatura brasileira. A literatura brasileira ainda é uma literatura muito masculina. Então, sempre que tiver alguma mulher, vamos falar aqui nesse canal, que nós exaltamos a literatura feminina brasileira. Então, vamos falar um pouquinho da Júlia, que ela tem uma vida muito interessante. Meus amores, Júlia nasce em 1862 e morre em 1934. Ela é filha de imigrantes portugueses que vêm para o Brasil, tá? Imigrantes muito ricos e Júlia passa grande parte da sua infância vivendo em Campinas, tá? Júlia, naquela época, não era comum que as mulheres fossem para a escola, tá? Mas Júlia é educada por tutores. E não eram qualquer tutores. Eram tutores vindos da Europa, tá? Eram tutores com nível cultural e educacional muito elevado. Então, a Júlia, ela cresce em uma família muito culta, porque o pai é muito culto, a mãe é muito culta. E também cercada por esses cuidados educacionais muito avançados para a época, tá, gente? Então, ela tem essa educação extremamente completa, apesar de não ir para a universidade. Ela tem conhecimento de uma pessoa que foi para a universidade, que fez mais coisas do que a universidade, tá? E ela tem essa educação muito liberal, voltada na questão do liberalismo mesmo, dos conhecimentos, tá? E isso vai influenciar profundamente a obra de Júlia. Gente, a Júlia começou a escrever muito nova, tá? Antes de casar, que vocês sabem que naquela época casava-se muito cedo. E logo que ela começou a escrever, o pai pegou ela escrevendo. E quando o pai dela leu o que a Júlia escrevia, ele falou, Caraca, menina, você escreve muito bem, irmã. Não vão publicar. Então, gente, aqui a gente já tem uma quebra no comportamento da época. Que é o pai, tá, extremamente rico, impulsionando tanto financeiramente quanto emocionalmente a Júlia a publicar. Por ele ser muito rico, por eles virem de uma família muito tradicional, ele tinha contatos nos círculos literários de Campinas e de São Paulo. E isso vai influenciar a entrada da Júlia no circuito literário. Então, a Júlia, ela tem oportunidades que outros autores não têm. E essas oportunidades vêm muito da família ser uma família culturalmente tradicional. Tá? Então, ela conhece muitos autores. Ela tá nas rodas literárias, nas rodas culturais do Brasil. E isso vai dar um gás nela. E ela tem uma extensa obra. Tá? Ela tem uma extensa coleção. Tudo bem, gente? Bom, aqui eu coloquei que ela é boicotada pela Academia Brasileira de Letras. Vou explicar esse Paranauê porque... Ai, dá dó, gente. É foda. Gente, a Júlia, ela estava entre os autores que decidem fundar uma Academia Brasileira de Letras, a ABL. Tá? Então, ela estava nesse círculo extremamente restrito. Esse círculo que tinha machado, tinha os grandes autores da época. E, na hora da fundação, tá? Onde os fundadores iriam inaugurar, a Júlia é colocada de lado pelo fato dela ser mulher. Tá? Então, a Júlia, ela não aparece na fundação, mas ela está sim na fundação. Ela ajudou a pensar a Academia Brasileira de Letras. E ela ajudou a criar essa cultura da literatura brasileira. Brasileira, tá? Genuinamente brasileira, ok? Então, isso é importante pra gente visualizar essa questão do machismo, que é algo que ela aborda em sua obra Falência. E em outras obras também, tá? Ela vai se casar com um poeta português. Ela vai pra Europa, conhece ele, casa. Aí, eles vêm pro Brasil. Eles moram no Brasil. E olha a ironia do destino. Ele, que é português, ele vai participar da fundação da Academia Brasileira de Letras e ela não. Tá? Mas é fato dele ser homem. Além disso, meus amores, ela vive parte da vida em Portugal, que foi onde ela conheceu o marido. E também, logo depois que eles casam, eles vão passar umas temporadas na França. Tá? Fica um pouquinho lá pra vivenciar toda essa cultura europeia, francesa, pra se influenciar, pra arejar um pouquinho a cabeça. Então, a gente já percebe o nível financeiro da família. Tá, gente? A Júlia morre de malária aos 70 e pouquinhos anos. Tá? 72, 73 anos. Não sei se eu fiz as contas certas, mas acho que é. Tá? Logo que ela volta de viagem, ela fez uma viagem ao continente africano, onde ela visitou vários países. E lá ela contrai malária. E quando ela volta, alguns dias depois que ela volta, ela acaba falecendo. Tá? Ela viveu bastante tempo pra época. Gente, a principal obra da Júlia que eu preciso falar pra vocês é A Falência. Que é um livro publicado em 1901. Que é um livro que na época foi muito importante. É ainda muito importante. Mas como eu já falei, assim como a Júlia, o livro caiu um pouco no esquecimento. Tá? Então, a gente tá ressurgindo com o Júlia e com outras autoras extremamente maravilhosas no nosso Brasil, varonil. Vamos falar um pouquinho, então, gente. A Falência, ela vai... Ela tem... É um livro constituído por vários personagens. Tá? Não vou ficar me aprofundando aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E também porque vai ter um vídeo mais pro finalzinho do ano só sobre A Falência. Porque ele é uma das obras obrigatórias. Então, vai ter um vídeo sobre todas as obras. Cada obra é um vídeo. Aí eu vou poder falar mais. Vou contar o enredo. Mas, só pra vocês terem uma ideia, conta a história de uma família. E de algumas pessoas que orbitam, que vivem próximo dessa família. Então, a história, ela é pautada nesse núcleo familiar, nesse centro familiar. Tá? A obra se passa na época da abolição da escravidão. Tá? Então, vai falar sobre esse processo de abolição. Vai citar e descrever, em muitas partes, a questão da violência contra os negros escravizados. Tá? Tem vários personagens que são ex-negros, ex-trabalhadores escravos. Tá? E retrata de uma maneira muito preconceituosa. Tá, gente? Isso é um ponto que a gente precisa falar quando a gente fala de falência. Então, as descrições, a forma como narra, tá? A gente percebe um racismo dentro da descrição e dentro da obra. Ok? Isso é um ponto muito importante. E vocês vão ver que eu vou bater nesse ponto em vários momentos. Eu falo aqui. Eu falo na hora que eu vou falar do Monteiro Lobato. Tá? Então, a gente percebe um racismo na descrição e na narração desses personagens negros. Ok? Gente, tem a temática do adultério. Então, a matriarca da família, tá? A mãe da família. Ela tem um adultério. Ela tem um relacionamento adúltero. Esse relacionamento é com um amigo da família. Tá? E ela justifica o relacionamento da seguinte forma. O meu marido também tem relacionamentos extraconjugais. Então, eu também posso. Tá? Então, tem essa temática que já dá um tom um pouco mais polêmico para a época. É importante a gente lembrar que nessa época do realismo e do romantismo, o tema adultério é um tema bem em voga, tá? É um tema que tá aparecendo. Desde Madame Bovary, a Ana Karenina, o Primo Basílio, ok? Então, é uma temática que aparece muito por ser uma temática muito real, tá? É muito realista mesmo. É uma temática que acontece todos os dias. Além disso, gente, tem uma temática e uma crítica, tá? Então, a gente percebe que ela vai citar, que ela vai mostrar esse contexto, mas ao mesmo tempo ela critica sobre o papel social da mulher, tá? Então, a gente percebe uma crítica feminista mesmo da mulher como a mulher, ela deve sim ser dona do seu destino, ela não tem que ficar presa a um marido e as vontades do marido. Então, a gente percebe que ao mesmo tempo que a Júlia mantém traços preconceituosos em relação aos negros, em relação às mulheres e ao papel social da mulher, ela já tá um pouco mais à frente. Isso provavelmente se dá pelo fato da cultura e da criação dela, que foi uma criação mais feminista, ok? Então, é importante a gente levar em conta esses dois lados de Júlia Lopes de Almeida, tá? Então, ela vai criar personagens que decidem, mulheres, tá? Personagens femininas que não se casam porque não querem, tá? Ela vai citar em vários momentos críticas sutis, delicadas, sabe? Por baixo dos panos. A essa questão da submissão feminina, que era algo exigido na época. Então, essa temática está presente na sua obra, ok, gente? Vai criticar a religião, principalmente aqueles fiéis mais que a gente chama as carolas, tá? Que são aqueles fiéis cegos pela religião. Ela cria uma personagem que é extremamente carola, que é extremamente religiosa. E essa personagem, ela vai ser muito criticada ao longo da obra. Então, a Júlia cria essa personagem pra realmente alfinetar as pessoas extremamente religiosas. Até porque Júlia não era, tá? E pra gente finalizar, que por que a falência? Porque existe no livro e no decorrer da narrativa, uma falência financeira. Que é o que a gente pensa primeiro. Ah, ele faliu, tá? A falência financeira, mas também a falência moral dos personagens. Como os personagens perdem a sua moral ao longo da narrativa. Tá bom, meus amores? Quando eu fizer o vídeo que eu vou falar do livro, aí eu explico mais aprofundado. Eu falo personagem por personagem. Mas o importante é vocês terem um contexto geral. Tudo bem, meus amores? Isso era o que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Fico muito feliz quando eu vejo comentários de vocês. Um beijo e até a próxima aula. Com cortiço, me aguardem. Até a próxima, meus amores.